Eu ensino bem o que é o fato Esta melodia é incrível, que é o fato menor É a mãe de todos os fatos tradicionais Isto é só armado em Alfredo Marcelo, não é? É tão bonito ouvir o Daniel, não é? Salve-lhe famas para o Daniel Já agora põe-se aqui para Alta Nem querem saber quem lhe chamam para Alta E o Tercato é a mania que tem o instrumento maior de todos Passa-lou para nós todos Quando uma voz se levanta Viamente Como uma prece Quando uma voz se levanta Viamente como uma prece Quando a alma que canta É quando o falco acontece Quando a alma que canta É quando o falco acontece A saudade de Alta Desespero É riso Melancolia Desespero Fantasia Uma razão que se tem É saudade de Alta Desespero Desespero Fantasia A saudade de Alta Uma razão que se levanta Desespero Já não se sabe bem O que alegra ou entristece Mas tudo em volta e me desce Quando uma verdade é tanta Quando uma voz se levanta Obviamente como uma prece É uma pausa Um cansaço Uma aposta desmedida É uma pausa, um cansaço Uma aposta desmedida Tão inútil como a vida Uma pedra ou um estilhaço É uma pausa, um cansaço Tão inútil como a vida Ou apenas mais um passo Para saber que canto é esse Que a ouvido mais parece Que já não vem da garganta Quando uma alma que canta Viamente como uma prece Quando uma alma que canta É quando o fado acontece Obrigado Obrigada.